Beleza galerinha hoje segunda-feira tudo bem com vocês ou não vou botar minha cara aí que vocês já estão jogando ver minha cara aí deixar só o vídeo da estrada aí hoje é dia 11 11 de julho de 2016 segunda-feira estamos aqui na cidade de lausanne na suíça hoje tem que comer nublado mas olha muito quente muito quente mesmo estamos no verão tá muito quente galera eu quero encher linguiça aí nem dizem os hunter aí aqueles que que fala bobagem nos canal dos outros mas é um quem é gosta de caminhão e quem sempre se interessou sempre tem vontade vai prestar atenção porque eu acho que é muito interessante da minha parte eu acho interessante eu quero dizer o seguinte galera muita gente pergunta para mim porque cara quem sabe mesmo dirigir tem toda uma uma técnica que já é profissional tipo que nem muitos que tem aí fazem vídeo também que eu o Kiko Bonesi um grande não conheço ele nunca me mandou nenhuma mensagem tudo mas já vi os vídeos dele aí tem um canal aí no youtube que chama-se Kiko Bonesi grande profissional também faz vídeos assim tipo o meu comentando dando dica experiência acessa aí o canal dele aí que vocês vão ver quem gosta mais assim de tá na 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 região e rodando aí vai lá no canal dele Kiko Bonesi é Kiko com K né digita aí você vai achar já já o canalzinho dele aí canalzinho pode dizer né o cara tá bombando aí mas é ele dá grandes grandes dicas também de estrada aí e um dia quem sabe ele ele me mandou uma mensagem já mandei mensagem comentei nos vídeos dele mas ele não responde não é muito muita gente eu acho né a gente é mais fraquinho assim não me chama muita atenção a galera o que eu quero dizer para você é o seguinte sempre quem está acompanhando esses vídeos são gente tem grandes profissionais mas na maioria das vezes são gente que tem vontade de trabalhar com caminhão ou se não é aprecia tem muita gente que eu conheço aí que não tem nada a ver com caminhão e gosta desses vídeos e tal e na sua maioria são pessoas que de uma forma ou de outra acaba se ligando a gente e tendo esse contato de de estrada aí né e para aqueles que sempre estão mexendo com um caminhão envolvido sempre digo uma coisa para vocês o primeiro contato com o caminhão é é é sempre muito estranho é tudo muito complicado é tudo muito é é um mundo paralelo fora daquilo que você vive às vezes no dia a dia ou você passa de um caminhão pequeno para um um caminhão grande e tudo vai adquirindo um novo conhecimento e as pessoas aí que tem grande experiência também sente dificuldade quando mudam de um caminhão para o outro porque você é como mudar todo o seu hábito então é tipo assim você trabalha com um scanner de repente vai trabalhar com voo você vai tocar mas você vai precisar de um certo momento de um tempo ali para você poder é acostumar com o novo caminhão é a mesma coisa você sair digamos que o cara trabalhou a vida inteira ali com um ford cargo a vida toda de repente ele vai para um caminhão desses eletrônico novo um um fh 540 um scanner 500 440 sei lá o que todo dramático todo é auto caixa automatizada cara o cara vai ele pode ser um excelente de um caminhoneiro dentro do ford cargo agora ele vai sentir uma certa dificuldade e se acostumar com aquele novo instrumento de trabalho e para isso ele tem que estar sempre se informando por isso que eu sempre falo para vocês nunca percam a humildade os motoristas mais velhos parceiros mais velhos ele sempre tem experiência para dar e vender para quem está precisando é de ajuda sempre peça ajuda para quem quem quer que for não seja orgulhoso não sabe para que serve aquele botão pergunta não sabe por que que acendeu aquela luz pergunta é isso que eu digo para você eu aprendi assim sempre perguntando curioso rapaz cara essa luz aqui acendeu aqui esse botãozinho para que serve ah não isso aí é porque faz isso faz aquilo pronto ganhei o dia é uma coisa a mais que eu aprendi quando for fazer se você pegou agora caminhão carreta é tá nos primeiros viagens no primeiro faça tudo com muito cuidado faça e refaça seu serviço faça as coisas com muita paciência não só agora mas quando você tá pegando mas sempre a vida toda procure sempre é parar o caminhão no local seguro quando for desengatar carreta observar muito bem todos os detalhes fazer revisar mentalmente tudo que você fez se o lugar o local é apropriado não vai afundar o pé da carreta se você desengatou as mangueiras se você é puxou a trava se a carreta tá calçada se o peso tá muito para frente muito para trás tudo isso é uma grande importância quando vai manobrar em locais muito apertado sempre peça ajuda para alguém independente do tempo que você tiver de experiência não é feio nunca vai ser feio você pedir ajuda para alguém para manobrar em qualquer situação pode perguntar para os caminhoneiros mais antigos se é feio isso é feio você bater com a traseira da carreta no portão é que ele dá uma admitidão o senhor sabe tudo bater no 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 com o peito da carreta na na maquise do muro do barracão aí fica fica feio principalmente manobras noturnas manobra com chuva procuro sempre trabalhar com mais atenção redobre atenção acontece muitos acidentes pequenos coisinha pequena em contorno de rodovia eu sempre falo para vocês muitos acidentes eu vi muitos acidentes na minha vida toda cara puta velha caminhoneiro velho tombando em curvinha de retorno de rodovia de retorno de para a autoestrada a tombando caminhão a 40 50 km por hora a 20 30 km por hora por causa da força g a força centrífuga e exerce ali em cima da carga ali às vezes cara velho então toda a vida tomar muito cuidado em pequeno nesses detalhezinhos quando for passar em em lugar onde tem muita ponte é altura observar bem a placa de altura parar se tiver dúvida se nunca foi naqueles lugares parar perguntar olha será que aqui passa tão vendo por exemplo que nem aqui sinaleira você sabe o tamanho seu caminhão primeiramente você tem que saber porque o caminhão ele é uma extensão do seu corpo você tem que saber o tamanho dele a altura dele a largura dele mentalmente e com o tempo você vai adquirindo essa prática e essa noção do espaço que você vai ter do caminhão saber onde ele realmente passa onde ele realmente dá altura porque você pode ver não é raro de ver aí muitos colegas aí já antigo de profissão é bater no baú em gai de árvore bater no baú em pequenas pontes são esses pequenos detalhes retorno saber bem onde que dá de passar não dá nunca se aventure com caminhão em local incerto na cidade é como se você navegar no mar no oceano escuro você não sabe para onde você está indo procure sempre fazer um planejamento de rota de tudo da entrega e não esqueça né fazer planejamento de entrega acessa aí o nosso patrocinador o crc roteirizador você vai ver o que que é eficiência de entrega só é poupar dinheiro vai ganhar é muito tempo com isso principalmente para quem trabalha com grandes volumes de entrega nota você vai você não precisa instalar nada no seu computador basta você adquirir o soft que o soft depois você acessa de qualquer computador e você vai ter uma atividade um relatório durante o dia das suas atividades vai ser muito economia junto com isso então vou deixar os links telefone embaixo da crc roteirizador que é o nosso patrocinador aqui do canal e espero que vocês dêem uma olhada lá dá uma ligada pergunta para o Alexandre ver como que é como que funciona é muito bom se eu tô passando para vocês e quem lida com isso trabalha com um grande entrega volume visita de cliente em vários lugares você vai ver que isso aí ajuda para caramba é um soft que você compra como se fosse uma chave depois de qualquer computador qualquer celular você acessa você tem a abertura do software para te ajudar nas entregas voltando lá feito o meu merchandise é o que eu digo para vocês procure sempre gente sempre prestar atenção em pequenos detalhes grandes caminhoneiros grandes carreteiros eu vi cometer muitos erros e pequenos detalhes e pequenos detalhes é manobra de carreta de pátio bater de roubar deixa cair mercadoria deixa cair carreta desengatar carreta em local onde afunda o pé da carreta é sair com o pé levantado muita pressa muita correria e às vezes o cara vai lá e engata carreta esquece de levantar o pé sai arrastando o pé às vezes sai coloca a mangueira trocada na carreta não libera o freio sai arrastando o pneu aquilo ali arrastou 50 a 100 metros já praticamente dá uma perda muito grande no pneu esse detalhe existe a correria existe mas o ganho na observação e no cuidado que você tem nesses pequenos detalhes ele é primordial um bom caminhoneiro não se faz apenas aquele que se desenvolve na pista bom caminhoneiro ele é completo ele é completo em tudo todos os detalhes um bom caminhoneiro ele é completo que ele cuida não joga lixo para fora da janela ele cuida dos amigos ele cuida dos outros ele cuida do caminhão pequeno ele cuida do caminhão velho que está ultrapassando ele tem atenção com os pedestres ele cuida dos animais na pista bom caminhoneiro ele ele cuida dos detalhes entendeu ele observa sempre caminhão tá bom de freio ele para na rampa do posto é a cada tempo para dar uma olhada por baixo ele não é só tocar aí é tocador tá cheio de tocador por aí tocador de caminhão tá cheio por isso que as empresas exigem uma certa experiência porque não basta você ter experiência de estrada você tem que ser responsável quanto esse acidente pode ser evitado às vezes por uma parada de rampa você vê se não tem um flexível furado se não tá vazando nada se não tem uma mola quebrada dá uma regulada boa nos freios se não sabe pergunta se sabe ajuda o outro que não sabe ser companheiro esse é um bom caminhoneiro você tem que saber você observar todos os detalhes 10 15 minutos que separa no posto põe o caminhão na rampa dá uma olhada em tudo uma geral por baixo um geral na carga dá uma abrida no baú dá uma abrida no saída dá uma reforçada nas cordas isso aí é importante gente você acaba se tornando um hábito você aprender a lidar com seu dia a aquilo que acaba se tornando uma rotina você vai pegando tudo isso aos poucos pessoal se vocês vocês dão um joguinho no vídeo e perguntam se vocês querem que eu faça outro vídeo falando algumas coisas nesse sentido aí que vai ficar bom tá bom beleza galera um abraço para vocês boa semana dá um joguinho no vídeo aí o que vocês acharam dessa nova produção essas novas conversas que eu falo com vocês aí tá bom um abraço galera